E aí galerinha, beleza? Já almoçamos, tamo aqui já chegando em registro perto do posto Ouro Verde ali Então deu tudo certo aí o meu caminho que eu fiz aí E hoje dia 31 né, janeiro de 2015, são 16 horas e 22 minutos Tá tudo tranquilo, vamos ver se liberou aquele engavetamento na barra do turbo lá, daí eu acho que vai dar tudo certo Beleza, pessoal tá difícil, não dá pra ficar falando com vocês, eu já fiz centenas de vídeos, não dá pra responder as mensagens Tempo que... Feijoada rapaz E um repolhinho refogado ainda pra que dá Foi bravo Esse esquetinho aqui é perigoso Nem eu que sou proprietário, aguentei esse Ave Maria Comi uma feijoada ali rapaz, olha que dá dando até uma moleza nas pernas Falou galera, daqui a pouquinho nós estamos pra casa aí, um abraço aí pra sarnaiada aí Só que eu não tenho como ficar respondendo isso aí não, eu não vou ficar parando de posto em posto aí pra mandar mensagem pra vocês não A hora que der eu vou responder, um abraço Até depois Vou postar o vídeo, tá indo pro Youtube o vídeo lá da Serra, viu? Só que é grande, vai demorar um pouco, logo tá indo na comunidade Tchau, tchau Tchau